...vamos acompanhando, qualquer momento a partida para o segundo bairro, a partida para o segundo bairro, agravando os competidores, a disputa vai ser bonita nos 320 metros, vamos acompanhando. Lá por dentro nós temos Triunquisser, um e dois corpos na primeira colocação, Triunquisser veio para a foto da vitória, Triunquisser, o representante de Cuiabá, Antônio Bruno da Costa, o proprietário, M. Ártima no preparo, a Ártima é o jockey vencedor. Triunquisser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto